Rodrigo é dono de uma autopeças na Vila Canaã, em Goiânia, bairro que concentra boa parte das lojas do tipo na capital. O trabalho dele é comprar carros batidos em leilão, desmontar e vender as peças. Por conta da lei do desmonte, que já está em vigor, o comerciante tem tentado se cadastrar no DETRAN para trabalhar de forma regular. Mas está difícil. A burocracia tem atrapalhado. Tem colegas aqui que até três anos estão esperando e ainda não saiu. Uma das exigências para a liberação da licença ambiental é a construção de um sistema de tratamento do óleo e da graxa dos carros. Rodrigo já fez isso, mas nada da licença sair. O processo é mais demorado na capital que em outras cidades. Em Anápolis e Aparecida estão demorando menos de 30 dias para conseguir o alvará da AMA. A Agência Municipal do Meio Ambiente admite que o processo tem falhas. Hoje, são cerca de 15 mil licenças do tipo tramitando no órgão, para apenas 15 técnicos. A agência estuda formas de agilizar a emissão. A solução seria incluir a atividade no Licença Fácil, sistema online de emissão de licenças ambientais, que já funciona para 48 segmentos da economia. Em breve, outras 72 atividades vão ser incluídas. A problemática do comércio a varejo de peças usadas de veículos automotores envolve o desmanche. Então, no que o cidadão está desmanchando, desmontando o motor, tem o resíduo oleoso, os derivados do petróleo e os elementos graxosos. Esses, sim, em contato com o meio aquoso, o sólido, o meio ambiente, vai causar um grande impacto. Com o novo sistema, a licença é emitida pela internet, em até 48 horas. O empreendedor elabora os projetos e estudos ambientais, busca o órgão público, faz seu cadastro, e dentro desse cadastro, ele cria um link para ele poder estar acessando, e, posteriormente, ele vai digitalizar a documentação dele e anexar no processo virtual que vai ser gerado. Uma vez juntada, anexada toda essa documentação, é emitida a taxa. É o que o Rodrigo espera, agilidade para poder trabalhar corretamente. A gente gera emprego e renda, nada mais justo que nós possamos trabalhar com dignidade. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.